E aí, pessoal! Beleza? Anters Alfa na área! Bora falar hoje de séries da Netflix. Bora lá então, pessoal! Pessoal, exatamente! Da série que eu quero falar para vocês hoje, da Netflix, é a série que estreou agora em pouco, no mês de abril, Chambers. Esta série, pessoal, particularmente, eu gostei. No finalzinho do vídeo, eu vou passar a nota que eu considero para a série Chambers. Eu vou sempre estar passando séries novas aqui no canal, informando o que eu acho e dando uma pontuação. Então, a minha pontuação vai, que é a nota de 5 a 10. Combinado, pessoal? Sobre essa nova série Chambers. Para quem gostou da série Strangers, Thanks! Vai gostar dessa série também, pelo menos na minha opinião. Ela mistura um pouquinho de atividades paranormais com suspense intrigante. Vale a pena você assistir, para quem gosta de um pouquinho de susto, um pouquinho de atividade paranormal e suspense. Tudo começa quando a personagem principal sofre um ataque cardíaco aos 17 anos. Aí, parece que o universo conspira a favor dela e ela acaba recebendo um coração de uma doadora também de 17 anos. Ela não precisou passar na fila ou ela entrou na fila de doadores e já foi beneficiada logo de cara. Parece que foi dessa forma que tudo aconteceu. Mas o estranho, pessoal, que não foi simples assim, não. Tem um mistério aí que durante a série, durante essa temporada, você vai conseguir desvendar. Eu não vou falar para vocês agora, senão perde a graça. Outro fato estranho que acontece nessa série é que a garota, a atriz principal, passa a ter contato com a família da garota doadora. Normalmente, esse é um processo muito sigiloso. E essa família, além de ser rica, está na mesma região do Arizona que a garota que vai receber o órgão. Isso é muito estranho. Enfim, quando ela recebe esse órgão novo, o coração novo, ela passa a ter uma vida normal. Aí vai passar uns três meses, desde o momento que ela teve o ataque, até o momento que ela recebeu o coração novo. E esse prazo aí de três meses, é o prazo também que ela passa a ter contato com essa família. Que ainda está bastante abalada pela perda da filha. E aí passa a ter um interesse cada vez mais pela personagem principal. Dando para ela a bolsa de estudos, na escola mais cara da região. Dando o carro que era da filha. E muito mais, as coisas vão acontecendo assim. Do outro lado, a personagem principal passa a ter visões atormentadoras da moça que morreu. Em alguns momentos, visões assustadoras. E aí que entra o suspense, o mistério. Porque a personagem principal tenta desvendar o que aconteceu de fato com a sua doadora. Legal, né pessoal? Bom, esse aqui é um resumo da série. Vou falar para vocês ainda, que lá pelo capítulo 4 e 5, parece que dá uma esfriada. Mas não desista, continue assistindo. Porque a série volta a ter uma crescente. Deixando a história mais movimentada. E os capítulos 4 e 5, vão acontecer algumas coisas que vão te ajudar a desvendar esse quebra-cabeça. Beleza pessoal? Minha classificação, minha pontuação para essa série, eu vou sempre dar uma nota de 5 a 10. Eu considerei essa série 8,5. Beleza pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações, da dica. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, like no vídeo. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.